Bem, inicialmente me perdoem pelo horário que eu vou postar esse vídeo e segundo que eu ia fazer em formato quase podcast, jogando o Rail Racing 3, mas decidi fazer gravado esse vídeo, né? Eu ia fazer mais cedo, mas não deu muito certo, que foi o rebaixamento do Cruzeiro, né? Seu primeiro rebaixamento, marcado por muita confusão, né? Uma coisa bastante lamentável, assim, você vê que pais que levaram seus filhos, né? Atordoados, com medo de que algo ocorra com suas crianças. E eu acho uma coisa, assim, bastante lamentável. Até o Casagrande tentou lacrar ali, falou, ah, é que isso reflete o momento atual do país. Não, meu amigo, isso sempre aconteceu. O brasileiro em si, ele tem essa questão de ele ser um povo bastante complicado. Que, quando há alguma coisa séria, o brasileiro, ele não leva a sério. Quando é por algo, assim, banal, por algo, assim, que não impacta a vida da pessoa diretamente, uma coisa, sabe, concreta, o cara faz o maior escarcel. E não é exclusividade do torcedor, do cruzeirense revoltado. Isso já aconteceu com outros clubes, até com o meu próprio clube que eu torço. É, vide também os flamenguistas que fizeram confusão quando receberam os atletas esses dias. Então, não é mérito de torcedor A e torcedor B. Acontece que o erro está na degradação que o brasileiro sofreu nessas últimas décadas. Também pela própria emissora que o senhor trabalha, o senhor Casagrande. A sua emissora que o senhor presta serviço foi também uma das responsáveis por esse tipo de coisa. Mas por que eu falo isso? É um assunto bastante, assim, banal, né? Mas reflete muito, muito essa coisa do brasileiro. Que, infelizmente, o brasileiro, ele carece de muitos valores. Aí, pra futebol, o cara quer uma revolução. Quebraram estágio, teve treta com a polícia, tudo mais. Que queriam voar nos jogadores. Tipo assim, já estava sacramentado o rebaixamento do time. Tipo assim, o time jogou mal o ano todo. Tipo assim, isso aí eu não quero nem questionar, não quero entrar nessa era do futebol. Que eu gosto, um esporte que eu gosto. Mas, assim, vai adiantar alguma coisa quebrar a porra do estádio? Não. Aliás, é engraçado, né? Que isso, de certa forma, prejudica mais o clube, né? Perjudica aqueles que até pagam alguma espécie de sócio, torcedor, alguma coisa assim. Porra, adianta alguma coisa? E aí? E aí, vocês colocam a vida de pessoas em risco? Poderia voar cadeira numa criança, num pai de família? E aí? Eu, por exemplo, não tenho vontade, quando eu for pai, eu quero ser pai, se Deus abençoar, de levar um filho meu no estádio. O meu pai já me levou no estádio. Já fui muito a partida de futebol junto com ele, que ele ligaram essas coisas de esporte. Ele sempre me levou. Tanto no Paraná quanto aqui em Rondônia. Ver lá o Maltron, que a gente estava morando lá no Paraná. Ou até mesmo ver os jogos do falecido time da Ubra, né? O time que acabou. A Ubra aqui de Paraná, afinada a Ubra, que nem a Ubra é. Ela tinha um clube de futebol muito bom até, por sinal. A gente ia acompanhar os jogos. E meu pai era docente, né? Do curso de educação física. A gente ia lá. Era mó legal. A gente tinha um amigo, né? Colega de trabalho. A gente era o máximo, cara. Era o máximo. Aqui no estádio Biancão. Sabe? Uma coisa bem simples. Que não dá treta. Uma coisa legal. Aí você compra aqueles negócios de pururuca. Aquilo lá. Que depois dá uma mó dor de barriga. Compra um refri. Compra churro, sabe? Faz alegria. Compra aquelas pipocas. Sabe? Aquilo lá. Até uma certa idade. Eu acompanhava meu pai. Era mó legal, cara. Era mó legal. Deve aproximar de um filho que estava na adolescência, né? Entrando na adolescência. Já estava naquela coisa de ser rebelde. E um pai, né? Se vai se aproximarem mais, né? Estarem mais tempo juntos, né? Eu achava legal isso. Mas eu não levaria meu filho, por exemplo, no estádio de futebol mesmo. Se fosse de time regional. Pra quê? Pra dar confusão? Eu não levaria meu filho. Mesmo se fosse num grande centro. Pra quê? Pra ele ver porradaria. Ver torcida organizada pegando um no outro ali. Ah, só porque é do time diferente. Enchendo cara de porrada. Merenando cara de porrada. Quebrando estádio. Tipo assim, voando uma garrafa de vidro na cabeça de alguém. Tipo assim, olha que exemplo eu vou dar, né? Pra quê que eu vou levar? Vou colocar a pessoa que eu vou querer ter. Eu vou amar muito. Vendo um negócio desse. Vejo na TV. Eu prefiro ver na TV. Prefiro acompanhar na TV e na internet. Mas eu não tenho vontade de acompanhar um jogo no estádio. Até seria legal acompanhar o jogo, o estádio, no estádio. Visitar, visitar a Arena Corinthians, visitar o Maracanã, Beira Rio, Couto Pereira. Beleza. Só pra ver quando tá vazio ou ir num show. Mas agora vejo um jogo de futebol. E o cara tá ali e ele não sabe torcer. Se o time perde e, ah, é o fim do mundo. Acabou o seu sentido da vida. Ai, vou ser zoado. Ah, que eu vou pegar esses caras. Vou pegar esses jogadores vagabundos. Que não sei o que. Olha o que vocês estão fazendo com o meu time. Isso é idolatria, cara. Isso não leva a nada. Cara, não vale a pena, cara, isso. Se estressar por causa de time. Cara, sabe, a vida do brasileiro é tão fodida ainda, né? A gente passou por tanta bosta. Tanta bosta. O cara responder processo por dano no patrimônio eleito. Eu já vi um caso, e isso foi até no Nordeste. Um cara perdeu a vida porque o outro arrancou. Olha que absurdo. Arrancou o vaso sanitário e jogou do alto da arquibancada. Acertou a cabeça de um cara, né? Cerâmica. Imagina, pensa no impacto que foi. O cara morreu na hora, cara. Pra que esse tipo de coisa? Pra que se comportar feito animal? Isso mostra que o ser humano... Cara, não é só no Brasil que isso acontece. Cara, os hooligans na Inglaterra faziam uma arruaça. Não era só na Inglaterra, não era pela Europa inteira. Tem cara que tá banido pra sempre de entrar em estádio. Os barras bravas na Argentina. Você viu quando o River Plate e o Boca Juniors fizeram final em 2018 da Libertadores? Cara, pra que que é aquilo, bicho? Cara, o que que agrega? Cara, isso mostra que falta senso de proporção, cara. Uma coisa é você brincar, você zoar, tirar sarro. Ou, no caso, o seu time perdeu, xinga o cara, porra. Xinga o cara na rede social. Eu já xinguei os jogadores do Corinthians, que eu torço pro Corinthians. Já xinguei. Assim, ficou ali. Porra, vou botar fogo no carro do cara. Vou tentar bater no cara. E aí? Ou no próprio André Sanches, né? Pra que isso, cara? Isso é coisa de animal. E a gente tem que iniciar isso. Isso não leva a nada. Só mostra que o ser humano parece que ele tem esse comportamento de animal. Isso é feito manada, cara. E, infelizmente, a gente vê isso muito no brasileiro. O cara vai fazer um negócio desse. Aí, beleza. Aí, no dia seguinte. Assim, amanhã, segunda-feira. Aí, o cara vai lhe dar, assim, um inquérito. Vai que foi identificado quem faz esse tipo de coisa. Aí, você vai ter que ser responsabilizado. Ah, por quê? Porque você quebrou as poltronas do teu time. Do estádio do teu time. Não sei se era ou não. Então, e aí? O que que tu ganha com isso? O que que tu ganha? Sabe? Isso pra mim é uma coisa inconcebível, cara. Uma coisa é você chorar. Mandar os torcedores do time tomar naquele lugar. Sei lá. Você fica numa hora do roubo. Você tem uma roubo de emoção. Mostra o dedo por meio pros caras. Xinga o juiz. Xinga o técnico. Xinga o presidente do time. Mas, pô, você vai... Pensa que todo ato tem uma consequência, cara. Você pegar um negócio desse e acertar uma criança, cara. Acertar a cabeça de uma criança. Pode ter complicações. Uma pessoa ali com... Que tem alguma... Uma situação de ter uma cardiopatia. Tem um... É um pico, né? E essa pessoa passar mal pode até ter um princípio de infarto. Aí é complicado, cara. Aí é complicado. Fora que, por exemplo, eu teve o caso semana passada lá de Paraisópolis. Que eu não gostaria também de me adentrar. Porque é um assunto bastante sensível. Mas, poxa... É complicado, né? É complicadíssimo. Aí você vê, por exemplo, o que aconteceu também na França. Que eu acho muito pertinente também, já que a gente está falando de futebol, dar exemplos. Não só ocupar os cruzeirenses. No ano passado, quando a França, né? A seleção francesa foi campeã da Copa do Mundo de 2018. Os franceses, comemorando, fizeram uma quase revolução. É engraçado. Imagina... Eu fico pensando. Se, com essa comemoração, eles fizeram o que fizeram. Imagina se a França tivesse perdido para Coraz. Os caras, praticamente, fizeram uma desgraçada naquela cidade. Aí eu penso, sério? Será que é só o brasileiro que é assim? Eu estou até sendo injusto falando que é só o brasileiro que se comporta dessa forma, né? Não é exclusividade dos brasileiros. Claro que a gente tem que rechaçar. Não importa de qual time seja, a gente tem que falar. Porra, para que cara fazer um negócio desse? Parece que tem gente que sai de casa determinada a fazer confusão. E para fechar um vídeo, ontem aconteceu um fato aqui em frente da minha casa. Tinha dois carros estacionados. Veio um louco, né? Estava muito possivelmente embriagado. Bateu na traseira do outro carro que bateu automaticamente no outro. Um tipo de engavetamento. O cara estava visivelmente alterado. Estava falando coisa com coisa. O pessoal já estava querendo tirar acesso no cara. Poderia dar um princípio de confusão. Eu não filmei, porque eu não sou louco. Depois ele só vai para mim. O cara, eu só vou estacionar. Eu só vou estacionar. O pessoal, não. Você não vai tirar esse carro daqui, não. Cara, o cara entrou. Tipo assim, ninguém conseguiu segurar o cara, né? O cara pegou o carro, deu ré. Tipo assim, meio que se o pessoal fosse mais em cima, tentar parar. Poderia ter até esses livros atropelados. E o cara vazou. Vazou, mas deu para anotar a placa do carro dele. Foi tomadas as providências, né? Existe um aplicativo muito maravilhoso chamado Sinesp Cidadão. Que puxa que modelo que é e local de emplacamento, ano e cor. Então foi anotado que carro que é. Tem pedaços na frente de casa do para-choque dele. E, sabe, o cara é responsável, né? Então, assim, pensem que toda ação tem uma reação e tudo tem consequência. Então você que, por exemplo, lá, tô no estádio lá quebrando lá a poltrona lá, o assento lá do estádio lá, tô revoltado. Pense que tem uma câmera te filmando. Ah, mas tem aqueles que colocam a capuz, né? Coloca aquilo que... Ah, só mostra que é vagabundo. Só mostra que é uma pessoa mal intencionada. Porque ele sabe que isso é pior porque a pessoa sabe que tá errado. E ela faz isso porque ela canalha. Cara, quem faz isso tem desvio de caráter. Então você sabe que o que tá fazendo tá errado. Que é uma coisa que você poderia ser responsabilizado. Você já coloca a tampa o seu rosto. Mostra que você não tem caráter. Você é um criminoso. Isso é coisa de criminoso. Que nem fizeram lá os black blocks, né? Que é uma coisa bastante lamentável. Pessoa quebrando tudo. Ah, é. Aí a gente libera o animal que a gente tem dentro da gente. Vocês acham que isso resolve as coisas, né? Resolver, né? Nossa. Vou jogar a CLB 2020. O ano de 2020. Quem sabe volta em 2021. E aí? De novo vai se o time passar por isso. Ou todos os times vão quebrar tudo. E adianta alguma coisa? Adianta? Eu acho que não adianta porríssima nenhuma. Porque daí tem prejuízo. Aí tem que cobrir prejuízo. A maioria dos clubes são endividados. E aí? Tem mais prejuízo. Aí como vai contratar aquele craque que vai tirar o time da lama? Não vai ter dinheiro. Você quebrou tudo. Ok? Então, eu fico por aqui. Próximo vídeo. Até o próximo vídeo.